E estamos de volta, desta vez com Tiago Gonçalves da PrimeTool. Olá Tiago, boa tarde. Olá Francisco, boa tarde. Tudo bem? A gostar de tudo o que está a acontecer? Ótimo, excepcional. Maravilha, maravilha. Tiago, como é que tem sido a experiência de cooperar com a Aero? O que é que nos pode dizer? Uma experiência desafiante. A Aero é uma empresa, um grupo de pessoas muito fortes, com uma dinâmica muito alta, com constante mudança, com essa constante atualização e que exige muito dos parceiros. Existe que o parceiro esteja ao lado deles, que esteja sempre a trabalhar com eles, que dê soluções, porque a Aero, quando pede um parceiro, pede soluções e não problemas. Porque problemas eles têm todos os dias, acredito que sim, pedem aos parceiros para solucionar os seus problemas e estar ao lado deles, como nós estamos há mais de 20 anos, uma parceria sólida, sempre ao lado deles, para melhorar toda a experiência, neste caso, na loja, que é o que nós fazemos, a imagem corporativa das lojas. E o cliente deles se sentir bem, se sentir-se confortável, se sentir-se que é aquela agência que eles querem para comprar ou vender a sua casa, obviamente. Muito bem, Tiago. E o trabalho tem sido perfeito até hoje, a cooperação. Sim, nunca há perfeição. A perfeição é uma coisa complexa, difícil de atingir, mas nós tentamos sempre, todos os dias, ao lado deles, atingir essa perfeição, ou possível perfeição. Tentamos fazer o nosso melhor, sempre ao lado de todos os franqueados, toda a Aero Portugal, sempre a Aero Portugal ao nosso lado. E é para isso que cá estamos, e é para isso que continuamos cá, é para isso que estamos cá hoje, vamos continuar, esperamos por mais de 25. A nossa empresa já tem 40, já estamos há mais de 20 com a Aero. E pronto, é para isso que nós cá estamos, para estar desafio todos os dias, e a melhorar toda a experiência do cliente da Aero. Muito bem, obrigado Tiago. De nada. Prazer em conhecê-lo. Obrigado, obrigado. Até já. Até já, obrigado. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho